Hoje foi é criminoso, já me fez diversos anos Tô queimando pela estrada, naquilo sempre pensando A cidade de Barreto, na hora que eu fui chegando A lua e a mãe estourou o ar, só vi a gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano No começo da cidade as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo estado alincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou a frente do soberano O soberano parou, ai Em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre Os boi que vinha passando Aqui no pai da criança De longe Minha grita Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi foi por ele em velão Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Sarva meu anjo da guarda neste momento de novo Quando passou a boiada e o boi foi se arretirando Nem o pai desta criança me encontrou soberano Este boi salvou meu filho, ninguém mata o sonho Que갔ava oh Qual o quãoah? Queblockam Que� Que Tchau, tchau.